Música Estamos aqui a ver o resultado final do vídeo anterior, onde nós adicionamos um lavatório Com o respectivo móvel e uma torneira e um espelho para colocarmos na nossa casa de banho Também já tínhamos num segundo vídeo feito o resguardo e o polibã, portanto a base do chuveiro E no primeiro vídeo criamos a modulação do espaço, portanto as paredes e o teto E definimos também esta janela e esta porta Relativamente ao vídeo anterior apenas acrescentei este chuveiro e esta sanita de suspensa Que eu fui buscar previamente à 3D Warehouse, portanto eu se vier aqui à 3D Warehouse E procurar por uma sanita, vou aqui encontrar, portanto eu neste caso escolhi um destes modelos Que aqui está e coloquei no desenho, portanto no local que eu pretendia Agora vamos ver como é que vamos atribuir materiais a este espaço Eu vou começar por ir aqui à ferramenta Bucket, ele abre-me logo aqui do lado direito Uma área de Materials que eu posso expandir se eu quiser, ele não permite muito mais E onde eu tenho uma variedade de materiais categorizados por temas, por exemplo cores, padrões, padrões metálicos, coberturas, etc O que me interessa neste momento, portanto são os padrões para mosaico cerâmico, portanto é o Style Eu vou selecionar este padrão que aqui está e vou clicar nesta parede do fundo E como podem ver ele fica com um aspecto de mosaico, o que é que isso pode ver Neste caso estamos a falar de um mosaico que são 4 peças, portanto o meu padrão são estas 4 peças, não é uma só Se eu vier aqui a Edit eu posso configurar o tamanho destas peças E eu no meu caso vou desativar aqui, porque eu não quero peças quadradas, quero peças mais sobre comprido E vou dar uma medida de 1,5 por 0,5 de altura e obtenho então estas peças mais alongadas Que é isso que eu pretendo neste caso Se eu quiser colocar este material nas duas paredes restantes Basta-me, deixa-me pôr aqui a vista da cena 1 Basta-me outra vez vir aqui a Select Indicar aqui a pipeta, vou copiar este material e atribuo esta parede e a esta parede Próximo passo, vou atribuir um material também à janela Há aqui uma situação que é a seguinte Quando eu tenho objetos separados, portanto faces Eu tenho que colocar o material em cada uma das faces desse mesmo objeto E isso dá um bocadinho de trabalho quando eu tenho situações como esta que aqui está Eu vou começar por atribuir aqui o material vidro Vou aqui à categoria, vou buscar aqui o material Glass & Mirror Tenho aqui vidro E atribuo aqui Portanto ele fica logo transparente, como podem ver eu consigo ver o exterior E agora vou aqui e atribuir o metal E o meu metal vai ser um alumínio, que eu vou atribuir a esta janela Só que isto dá imenso trabalho ter que atribuir face a face E andar aqui à volta e a buscar as faces todas De maneira que o processo mais simples é carregar na tecla Ctrl E ele atribui àquela face e a todas as outras adjacentes o mesmo material Desde que, portanto, eles estejam adjacentes, desde que não estejam circundados Como é aqui o caso, por outro material Isso acontece-me, por exemplo, aqui nesta porta Eu vou aqui atribuir em madeira Vou buscar aqui, por exemplo, esta madeira que aqui está Eu podia colocar nesta porta, mas quero colocar na porta E quero também nestas faces todas que por aqui estão Então, carrego no controle, aparece-me aquelas reticências E eu, clicando aqui, vamos já ver o que acontece Ele atribui à porta Toda e a todos os elementos que compõem a porta Neste caso, incluindo as ilhargas Portanto, ele não sai dali daquele espaço A este fundo não atribuiu porque eu, entretanto, também Adicionei um novo material Ou, por outra, transformei esta base numa componente Este chão numa componente Então, vamos outra vez aos mosaicos E vamos atribuir este mosaico aqui Vamos aqui ao edit E reparem que o material tem dimensões diferentes Porque este é um material, este já é outro Portanto, este é o material que eu editei Este não editei Vou mantê-lo conforme está E agora, eu vou também atribuir materiais aos outros objetos Por exemplo, nesta que aqui está Vamos ver aqui uma diferença que acontece Relativamente à atribuição dos materiais que fizemos até agora Portanto, eu vou aqui atribuir uma cor escura Preto E reparem o que é que vai acontecer no lavatório Eu, supostamente, se eu clicasse nesta face Ele devia só pintar esta face Mas não, ele pinta o objeto todo Isto porquê? Porque este objeto é uma componente E ao transformá-la numa componente O que acontece é que Ele comporta-se como um todo Ou seja, eu não tenho que andar a selecionar as faces todas A mesma coisa acontece aqui Sendo este uma componente Também passa a obedecer ao mesmo critério No caso do vidro, a mesma coisa Este espelho Mas já agora vamos ver a diferença Portanto, se eu atribuir um material a este espelho todo Ele atribui-me por completo Mas se eu indicar a ferramenta de seleção Fizer duplo clique E agora for aqui buscar o material Vamos aqui a Glass and Mirrors Vamos aqui procurar o Mirror Temos aqui este Atribua aqui Reparem que eu estou a editar o vidro Portanto, fiz duplo clique sobre o componente E ao clicar nesta face Ele atribui-me o material só àquela face Isto porquê? Porque eu estou dentro da edição Portanto, neste momento estou a trabalhar com arestas E faces Portanto, não estou a trabalhar com componentes Portanto, se eu quiser alterar isso Tenho que fazer duplo clique cá fora E se eu agora Quiser atribuir outro material E selecionar o objeto Ele já está então a atribuir o material espelho a todas as faces Portanto, isto é uma diferença entre atribuir o material Ou uma componente Ou um objeto que não é uma componente Vamos fazer também a estes dois vidros Como são componentes Ele atribui a todas as faces Vamos aqui ao metal E vamos também Aqui vou escolher outra coisa Vamos aqui a aço escovado E atribuir também Estes materiais que aqui estão E na base Vamos criar uma base Em granito E desta forma rápida Como puderam ver Já temos materiais atribuídos Sobre a modulação em 3D Desta casa de banho Estamos conversados Vou só fazer aqui Edit Delete Guides E a partir daqui Vamos começar a pensar Como é que vamos fazer a renderização Neste caso Utilizando o Podium Música 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 Legenda Adriana Zanotto